Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, é, para mais um vídeo de mestre. Para quem não me conhece, né, eu sou Antônio Conrado Rupin, sou mestre da Federação Mundial do Jogo de Damas, título este conseguido na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1983, por ocasião do campeonato pan-americano. Eu pratico damas há 63 anos, eu comecei com 5 anos, né, fui escritor do Estadão, da Gazeta Esportiva, da Coluna de Damas, né, editor da revista Jogue Certo, da revista Ribeirão Pretana do Jogo de Damas, além de inúmeros livros, né, dentre eles Conrado Camaleão das Damas, Abertura Alma, O Jogo de Damas do Ludo Pedagógico, etc. No tabuleiro, né, fui medalha de ouro nos Jogos Abertos, Hexa-medalha de ouro nos Jogos Regionais, tricampeão brasileiro Open e vice-campeão Mundial Blitz, ok? Então, posto isso, nós vamos vir aqui com um problema que eu diria que é do outro mundo, né? Vocês vão notar o seguinte, que após o limpa-timpa, né, a dama não sai do lugar, né, e quem não tá acostumado com o jogo de damas vai achar que foi o Gasparzinho que pegou as peças, né, porque a dama vai ficar quietinha lá no lugar que ela tá, né, sem se mexer. Então, vamos ver essa anarquia do limpa-timpa, e você que gosta de matar problema pra provar que é mestre, né, eu aconselho você a dar pause aí, tá, porque é um problema do outro mundo esse, tá? Eu tenho certeza que muitos vão falar, não, foi o Gasparzinho que pegou as peças, ok? Vamos lá, então, qual que é a solução? A solução é que, ó, você joga cá e ele toma, você vai correr com a peça? Não, você dá um pulinho com a dama aqui, ó, aí toma, como se não bastasse isso, você joga ele pra dama, ó, ele fez dama, quando ele fez dama, ele tá tomando lá, o que a gente chama de ganhar um tempo, aí coloca a dama cá, aí ele toma e tampa a tomada da dama, ó, só que aí você dá as duas e ele toma, e a dama vai tomar tudo e vai ficar quietinha, no mesmo lugar, né? Veja, a dama tanto pode tomar por aqui, ó, ou como pode tomar por aqui, ó, veja, ela tá quietinha, no mesmo lugar, ela não sai do lugar, então, isso que eu achei curioso, né? A dama toma tudo e fica no mesmo local, ela não sai do local, né? Aí, aquele jogador que tá começando, dama, ele até para de jogar, fala, não, isso daí é coisa do outro mundo, né? Como que a dama fica no mesmo lugar e some todas as peças, né? Então, é isso aí, pessoal, tá? Um problema do outro mundo aí pra vocês, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.